Música Valmir, qual o motivo do protesto? Bom, a princípio é assim, eu fui contratado para trabalhar por Requião Pai, o Requião Filho, certo? Pelo seu Orlando, certo? Que infelizmente ele não está aqui representando nós, que foi contratado por ele Eu só tive contato com ele até hoje, certo? E nós estamos aqui já nessa luta, já faz mais ou menos duas semanas, certo? Já vai para uns 20 dias, já que nós estamos aqui E eles ficam falando para nós, que é para nós vir amanhã para receber Foi dois dias antes das eleições, já tinham prometido para nós, certo? Nós estávamos trabalhando ainda, eles prometeram que na sexta-feira, dia 3, ia pagar nós Aí nós tivemos aqui, fizemos nosso trabalho, tudo, tivemos aqui à tarde, certo? Aí eles falaram, adiaram para o sábado, um dia antes da eleição Aí nisso ficamos aqui até 7, 8 horas da noite e nada de promessa, só prometeu que ia pagar E não vieram ninguém falar para nós que não ia efetuar o pagamento Aí vieram falar para nós, para nós estarmos aqui no dia 5, no dia da eleição, certo? E no entanto que eu estava aqui com mais algumas pessoas Fomos de manhã fazer o nosso papel de cidadão E nós estivemos aqui às 2 horas da tarde para receber Até então ficamos aqui também em torno das 4, chegamos aqui às 2 horas Ficamos aí em torno das 4, 5 horas da tarde Até que então chegou uma pessoa, nem sabendo que nós estávamos aqui para receber por esse motivo Pediu para nós iremos para casa e retornamos na segunda-feira que eles iam efetuar o pagamento Estivemos aqui novamente na segunda-feira junto com todas as pessoas que trabalham Mais ou menos umas 200, 300 pessoas, certo? E infelizmente não foi efetivado o nosso pagamento Aí eles falaram para segunda-feira E daí isso ficou assim constrangedor para nós E vários pais de família também esperando que ia receber isso E fomos assim, consequentemente, segunda, terça, quarta, quinta Aí pediram para nós retornar aqui na segunda-feira Na segunda-feira nós estávamos aqui Pediram para nós retornar na quarta-feira E hoje estamos aqui novamente E nada foi feito Chegamos aqui, já encontramos o comitê aberto Sem um representante para estarmos aqui falando conosco Dando satisfação para ver o que está acontecendo E isso não foi feito Simplesmente só ligam, certo? E falam, diz que me diz que é através de meus amigos que ligam para mim Ah, hoje eles falaram que iam pagar Vamos lá para ver o que vai acontecer E com isso nós estamos aqui todo dia E chego aqui, nem tem representante para falar conosco Não ligam para nós O nosso contrato está retido na mão deles, certo? E eles falaram que iam pagar uma quantia tal dia E outra quantia tal dia E isso até agora não foi feito Só promessas, promessas e nada foi feito Hoje vocês chegaram que horas aqui? Em torno das duas horas Agora já são quase cinco horas E ninguém apareceu para dar satisfação Infelizmente só fica esse diz que me diz que, certo? Vem uma pessoa falando Ah, é para aguardar aí, certo? Mas é pessoal que está aqui mesmo Que chega para a gente Não, vamos aguardar aí mais meia hora E com isso a gente precisa, né? Começo de mês, contas para pagar tudo E a gente precisa estar aqui E o representante que devia estar aqui Não está, entendeu? Então a gente fica assim nessa expectativa aí Se vai receber ou não vai Se tem alguém para vir aqui Falar conosco, né? Dar uma posição para nós Não tem ninguém que venha fazer isso Mais ou menos quantas pessoas estão nessa situação, Valmir? Mais ou menos umas 300, mais ou menos Tipo assim, que hoje está O quadro de pessoas aqui diminuiu, certo? Mas já tinha algumas aqui Já foram embora, certo? Outras, um dia vem aqui uma quantia No outro dia vem outra quantia, certo? E atenta consequentemente Vem uma quantia hoje, uma quantia amanhã E assim, sem saber o que fazer Infelizmente Nós estamos aqui, certo? Seu Requião, pai Seu Requião, filho Por favor, mande alguém aqui Dar uma resposta para nós aqui, certo? Tem muitos pais de família aqui, ó Passemos o dia das crianças aqui, ó Desejando receber o nosso salário Nós trabalhando para isso, certo? Para dar um presente melhor para os nossos filhos Um almoço, família lá E infelizmente nós passemos assim A mercê de vocês E hoje estamos aqui Que pediram para nós estarmos aqui Por favor, se o senhor estiver ouvindo Ou ver essa gravação Faça contato conosco